Música Bem, em primeiro lugar eu acho que foi um processo que se arrastou por um bom período, ou seja, com todas as avaliações necessárias para que se pudesse chegar a esse estágio. E como todo o percurso do processo, eu acho que ele passou por todos os ritos, sendo que é válido, é necessário fazer esse trabalho até para poder apurar, se dá responsabilidade, se não, até porque isso envolve todo um discrédito a nível internacional. Já acompanhando os noticiários, oscilou-se a bolsa de valores. E isso tem que se fazer um diagnóstico muito recente, muito rápido, porque senão a gente vai perder mais crédito e a coisa vai ficar mais grave. Então, pensando dessa forma, é necessário se faça pelo menos uma avaliação, ou seja, por responsabilidade ou não, o país tem que fazer uma contrapartida, tem que haver um plano B. Isso de uma hora para a outra a gente vai acreditar que as pessoas vão poder fazer isso em meio que é o tempo da pessoa poder provar se é inocente ou não, que é o caso do estágio do processo que está agora. E nessa fase a gente acha que é o mal necessário. Tem que se fazer imediatamente uma avaliação muito técnica, tem que se fazer imediatamente uma avaliação de continuidade das ações do país, porque a gente estagnou. Ou seja, nós não temos uma perspectiva e reflete lá nos desempregos, reflete lá na falta de credibilidade. E isso para nós, enquanto noticiário internacional, está ficando muito feio, muito ruim.